Programa Tô na Mídia Oferecimento De presentes Praia do Estaleiro Guest House Residence Transamérica Jovem Pan e Mega Hits Masterson Mais Mídias TBTRacing.com E ProQualidade All Needs Energy Drink Apoio Parole Baidente 4x4 Auto Car 3D Cartuchos Mania de Maria Tamis Abordados Auto Escola Léo Baixina Renta Car Moto Shop Racing EMP Comunicação Visual Programa Tô na Mídia É isso aí pessoal, nós estamos agora diretamente aqui da Guest House Praia do Estaleiro Com a nossa amiga Juliana Juliana, eu quero casar Como é o procedimento que eu faço aqui da Guest House? Bom, o primeiro contato pode ser por e-mail ou telefone Mas primeiro a gente vai ter que descobrir a data Ver se tem a possibilidade Quantas pessoas são E a princípio é isso Café da Mãe é a melhor parte E isso que eu ia falar agora Esse Café da Mãe também é incluído pra toda a minha família E posso usar piscina Posso usar todas as dependências que tem aqui na Guest House? Sim, essas cinco unidades Onde vão ter hospedado pessoal Que tu vais trazer Elas estão liberadas Tu vais utilizar Vai poder usufruir de toda a infraestrutura da Guest Tem piscina Tem um jardim maravilhoso A gente tem um gazebo de massagens também Que tem profissionais bem legais Então pode usufruir sim E o café da manhã está incluso Posso fazer até uma festinha ali naquele salão que tem ali do ladinho? Pode, pode sim Trazer o DJ ali fazendo? Pode, pode sim Pode sim, liberado É isso aí pessoal Você está vendo que as vantagens aqui da Guest House é maravilhosa Eu estou procurando agora uma parceira pra casar Eu tenho tudo isso aqui agora como meu patrocinador Estou com a bebida Estou com a comida Estou com a cama Estou com tudo Só falta o que? A noiva Oh meu Deus Não acha uma noivinha pra mim É isso aí pessoal Agora vocês vão ficar com a matéria em alto mar Eu e o Capitão Gato Fomos aí pescar E olha o que aconteceu Curta essas imagens aí Fui! Pesca em alto mar com o Capitão Gato Chegamos no Balneário de Pissarras na Marina Park Que oferece a melhor estrutura para guardar a sua lancha E equipada com uma potente embarcação para resgate E um constante monitoramento de seus associados via rádio Informações 047-3345-0338 Passando pela embarcação Elisa II O mestre Bici, comandante do pesqueiro Nos forneceu as lulas que seriam usadas para isca Estamos com a dificuldade aqui Que nós tínhamos uma boia nesse lugar E essa boia subiu Mas aqui estamos com 63 metros de profundidade Por fora da ilha do Arvoreto Estamos longe Aqui embaixo tem um barco chamado Penélope Esse é o nosso ponto de pesca Isso aqui é uma carretilha elétrica Mas em alta profundidade aqui Ela facilita a pescaria Fomos a 68 quilômetros da costa Para realizarmos esta pesca Onde encontramos um raro peixe Peixe lua Que está em extinção Começamos o retorno E então tivemos a segunda surpresa Uma quantidade enorme de golfinhos Começaram a acompanhar a lancha E fazer brincadeiras para o nosso câmera Nescau Na volta a 42 quilômetros da costa de Pissarras O capitão avistou um tronco E tivemos outra surpresa Um enorme cardume de peixes porco Rodeados por dourados Prontamente, João Adão amarrou a lancha no tronco E finalmente começou a diversão O capitão trocou a vara de pesca Pela câmera do Nescau E os dois mandaram bala Aê Nescau! Grande Nescau! Nessas imagens vocês podem ver Por que o dourado é o peixe mais esportista dos mares Retornamos à marina Depois de mais um divertido dia de pesca Como sempre O Nescau passou mal de novo Tomando o energético All Need Justamente com o Fly Night Esses são os energéticos Que estão chegando do Rio Grande do Sul Para fazer o diferencial dos energéticos Na nossa região Dia 3, 4 e 5 Porque a maior festa rural da região Com o rodeio caldo Enfim, vários shows nacionais Que vai, como eles dizem Pintar Para fazer o show Com o diferencial Tudo isso você vai assistir de graça Esse é um presente de Camorú A entrada é franca Nos seus 126 anos De emancipação política e administrativa O programa terminou por aqui Semana que vem Vou estar aqui na Guest House Também de volta Mas só de uma outra maneira Só curtindo agora Fui! Tchau! Tchau! Tchau!